Recebi a sua linda carta Vestes versos da minha resposta Escrever, escrever dando destrelo Você diz que é de outro que gosta Pelas cartas que já descrevei Neste momento eu já previa As palavras sem sentimento Pelas suas trazes tão frias As palavras sem sentimento Pelas suas trazes tão frias Você não representa mais nada Se é que pensas pesar sobre mim Me casei a semana passada Marei tudo estou por um fim Você quer me passar para trás Seu prazer é me ter humilhado Com alguém superior a você Há dez dias que já estou casado Com alguém superior a você Há dez dias que já estou casado Marei tudo estou por um fim 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 Marei tudo estou por um fim